Novidades do caso do adolescente que matou o irmão. A vítima foi baleada. Lúcio me traz as informações. Lúcio, é com você. Pois é, Paulo. Na época, essa criança morreu, o Aliston. Bairros, viu, Paulo? Agora, o irmão dele, de 14 anos, que teria matado o irmãozinho mais novo de 9, esse aí o Aliston, que está vendo nas imagens. Então, Paulo, ele foi autuado em boletim de ocorrência com homicídio culposo. E foi instaurado pelo inquérito policial, Paulo, ali, por omissão de cautela em relação à mãe. Tudo isso, o inquérito policial, já foi encaminhado, então, ao Ministério Público, que vai agora julgar. Vai entender se esses elementos que o delegado Tiago Vládica, lá de Araucária, na região metropolitana, mandou nesse inquérito, são suficientes para mandar para a Justiça. Agora, Paulo, como é que é isso, né? Eu não consigo entender esses termos quando se trata de menor, não é da nossa competência. Foi autuado um boletim de ocorrência circunstanciado. Dá para entender, né? Como é uma criança, praticamente, um adolescente, que cometeu o crime contra o próprio irmão, aí não tem muito o que fazer, de acordo com a nossa legislação. Esse caso ocorreu em Araucária, então, o irmão, por parte de mãe, mais velho, de 14 anos, assassinou, então, o irmão de 9. E aí, um tiro na cabeça. Depois, várias versões, havia especulação, vale a pena lembrar aqui, Paulo, de que a mãe era suspeita, porque os vizinhos ouviam essa criança que morreu, o Aliston, apanhando várias vezes. Ele até chegou a mudar, morar com os padrinhos. E aí, Paulo, foi morar com os padrinhos um tempo, depois a mãe chamou ele de volta, até para proteger esse garoto. Depois, ele voltou, mas não porque a mãe queria a companhia dele, de acordo com as investigações, porque era para ajudar a cuidar dos filhos dessa mãe, que seria usuária de drogas. Então, no primeiro momento, foi ventilado aqui no Cidade Alerta Paraná, até que a mãe seria a principal suspeita. Depois, foi descartada qualquer possibilidade da participação dessa mãe, do Aliston, deste garotinho que morreu, então, com um tiro na cabeça. O irmão de 14 anos, para você que está chegando agora, pegou esta arma e atirou, viu, Paulo? E agora, a gente não consegue entender muito. O delegado Tiago Vaz, que hoje não conseguiu atender a equipe de reportagem, mas, certamente, amanhã a gente vai atrás, para trazer os elementos desse caso. Porque é importante entender, algo inusitado, um irmão matou outros dois, uma criança e um adolescente envolvido no crime, e agora, como é que fica, do ponto de vista jurídico? A gente sabe que não dá muito, mas, medida cautelar. Eu conversei lá, por telefone, com o investigador Bruno, o qual me atendeu muito bem lá de Araucária, viu, Paulo? E ele estava explicando, então, no inquérito policial, ali, tem omissão de cautela em relação à mãe. Ou seja, a mãe não atendeu corretamente, viu? E aí, o que eu perguntei, Bruno, mas isso o que dá de cadeia? Não dá cadeia. De um a três anos. Então, vai ser lá, possivelmente, é um termo circunstanciado, ela vai ficar fechada na polícia, sim, por conta da omissão de socorro, e aí, Paulo, é uma forma da justiça resolver esse rolo que deu em Araucária na região metropolitana, viu? Valeu!